Para esse mês de agosto, utilize o código CASH no csgo.net e ganhe 40% de bônus. E sabe qual é o melhor? Se você utilizar o código CASH, você ganha brindes. Nada de sorteios. São brindes garantidos. Depositou, recebeu. E os valores dos brindes são simplesmente absurdos. De 4 até 2 mil reais. Link do formulário para receber seu brinde está aqui na descrição. Rapaziada, sorteio de 2 dólares para vocês agora, véi. Só digitar CASH aí na live, tudo maiúsculo, mano. Sorteiozinho rápido, rápido. Vou deixar um minutinho só. Mano, todo mundo já digitou, né? 16 pessoas. É, tem 14 vendo a live aí, 100 mesmo, mano. Vambora. 2 DOL no csgo.net, papai. Quem será que vai ganhar? Mano, aqui foi Dedeco. Dedeco, você está na live, meu mano? Tem um tempinho aí para tu digitar, mano. Não é repique. É tu, Ember. Caralho. Manda tua conta lá, Ember. Meu Deus, mano. O Ember sempre ganha sorteios aqui na live, cara. Só por causa disso, vou jogar 2 DOL para 50, mano. Vambora. Como é que tem marcha? Vambora, vambora. Ó, mano. Já entrei aqui na conta do Ember, rapaziada. Mano, ele sempre dá moral aqui utilizando meu código, tá ligado? Ó, CASH, CASH. Deixa eu ver aqui. CASH, 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 CASH. Sempre dá moral para a gente utilizando o código. Bônus diário. Opa. Bônus diário. Nem é bom a gente pegar esse bônus diário aqui não, pai. Deixar isso aqui para a Ember. E é isso. Vambora, mano. Para quem não entendeu, rapaziada, esse bônus diário significa o seguinte, mano. Ó, se ele depositar 130 dólares, ele ganha 65 pontos bônus. E isso aqui é muito bom, velho. Porque, ó, com 65 pontos bônus, ele abre uma operations, mano. E a última pessoa que fez isso foi o Júlio Barra. Eu acho que ele está até aqui na live, mano. Ele ganhou essa funjector aqui de 53, mano. E o bom desse bônus diário, ele é acumulativo. Você não precisa depositar 130 dólares de uma vez. Você pode depositar um mês 10 dólares, no outro mês 5 dólares, até juntar 130, tá ligado? Então, mano, esse bônus diário aqui, mano, é um dos melhores, velho. Muito bom. Vamos ajudar aqui o Ember, ó. Se liga, falta quanto para ele depositar? Deixa eu ver. Nossa, falta 129 dólares. Agora vai faltar 127. Para ele ganhar os 65 pontos bônus. Vamos lá. Código promocional o quê? Cash, papai. Tudo maiúsculo, mano. Código cash, 40% de bônus. Coisa linda. Depositei já na conta do Ember. Mano, deu o papo de quase 11 reais, se não me engano, velho. Não sei quanto é que deu. Só cliquei em ok. Mano, deu 11 reais e pouco, velho. 11 reais. Sei lá, mano. Deu alguma parada aí, ó. Já depositei, ó. 2Dol virou 2,80 com código cash. Cara, essa caixinha aqui, Ghostface, estava da hora, mano. Eu vou deixar o Ember decidir que ele é o dono da conta. Ember, o que é que eu abro? Uma caixinha e o resto eu faço aprimoramento. Ou já vamos direto para o aprimoramento, mano. Vou deixar o dono da conta escolher, mano. Tá ligado? O Ninja, o G2A está mais barato para depositar. Mano, muita gente está falando isso, que o G2A está barato para depositar por causa dos 7%, né? Mano, é, eu estou ligado nisso, mano. Abre uma caixinha e depois upgrade para 5Dol 1%, tá? Vamos lá. Mano, podia vir uma Imperatriz aqui, né, mano? Ai, MP7, filha da mãe, velho. MP7 era 2Dol e 60. Deu 26 centavos só. Ele falou para a gente colocar 1% para 5Dol, tá? É, se vir esses 1% para 5Dol aqui, eu ficaria de veras feliz, mano. Caraca, é 8 centavos? É, 20 centavos. Coisa linda. 10, mano, vamos fazer uns upgradezinhos de 10 centavos? Vamos abusar muito, não. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou jogar 20 centavos, 25 centavos para até 2 dólares. O SP Black Lotus. 8% de chance, meu mano. Quem confia, confia, pai. Mano, deixa eu ver se o Profábio defer na moral. Tá. Beleza, é que eu pensei que os 1% para Slate teria dado bom. Mas aqui eu li, hein? Aqui eu li, hein? Aqui eu li, hein, Ber? Aqui eu li, meu mano. E, mano, o Black Lotus já está garantido para o meu mano em Ber. Vou pegar aqui, hein, Ber? 15 centavos, meu mano. 15 centavos. Qual a skin mais barata que tem no CSGO.net, mano? 30 centavos? Não, eu quero tentar com 5 centavos, mano. Só para dar uma queimadinha, tá ligado? Só quero dar uma queimada. Beleza. Geek Animation. Beleza. Geek Animation. Deu bom. Beleza. Mano, eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir mais uma Ghostface, hein, Ber? Mais uma Ghostface, vai. E aí a gente retira tudo que vem, tá ligado? Fala Fusion. Fala comigo, meu mano. Fala. Meu Deus, mano. Caraca. Meu Deus, cara. Olha que o moleque quase viu a frontside, véi. Nossa, beitou demais, véi. Mano, eu vou tirar a Blue Ply. Eu vou tirar essa aqui. Eu vou tirar essa aqui. Vamos pegar essa 5-7 aqui. Já que ela beitou a gente, vamos botar ela para beitar o aprimoramento. Opa! Fusion deu sub para a gente? Tamo junto, meu mano. Fusion. 20 centavinhos. Não queria essa safety net, não, mano. 4 centavos. Vamos tentar pegar a Glock. Aqui, Glock ou a Rack. Também não veio. Ai, Bé. Mano, eu depositei 2 dólares. Para tu foi 2 dólares de graça. E a gente se deu bem até, mano. 1,97 dólares. Mano, saímos com 2 dólares e 40 aqui, mais ou menos, meu mano. Tá bom, meu mano. Tá bom. Para tu que ganhou de graça, né? Sortei. Ó, a Black Lotus já chegou, que é o principal. Mano, falta só a Glockzinha, mano. Coisa linda, pai. Pô. Só a USP, mano. Pagou do depósito. Deu 10 reais e 26. Ó, chegou todas as disquinhas do Einberg. Maneiro o teu perfil, mano. Ficou da hora o teu perfil. Aceitamos tudo, velho. Nem preciso falar que a gente ficou no Profit, né? Para ele, mas ainda, né? Que foi de grátis. Que gracinha. E para quem está vendo esse vídeo, rapaziada, mano. Acompanha as minhas lives, velho. Estou sempre fazendo sorteio de saldo para a rapaziada, velho. E é isso, mano. Vamos que vamos, ó. Veio uma, veio 300 centavos. Outra, veio 48. E é isso, rapaziadinha. Vamos que vamos.